Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Matheus Versoza. O brabo. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios Nietzsche com nova notícia no ar. Na manhã de hoje, dia 18 de agosto, o youtuber Wilker Leão decidiu confrontar o presidente. Mas o que chamou muita atenção foi as consequências que esse confrontamento gerou, Daniel Zaz. Peço que assistam esse vídeo até o final, pois a mídia como um todo está cortando trechos dessa história para parecer que a imagem do presidente é de um vilão, sendo que nesse episódio específico o presidente teve uma atitude talvez nunca antes vista por um presidente brasileiro. Se você quer ouvir a verdade sobre esse e outros assuntos, na descrição deixaremos o nosso canal O Papo Foi Dado. Inscreva-se lá e aguardem o que está por vir. Voltando ao caso, vamos por partes. Como podem reparar no vídeo a seguir, o youtuber chega como quem não quer nada, chama o presidente e faz uma pergunta. Porque você está na manhã de hoje, a gente tem um governo que não quer nada, Os senhores, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente. O presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o presidente. Você já perturbou o juiz, o presidente. Quando está na mandada federal, estou com o Bolsonaro. Dá pra dar tchau aí, Bolsonaro. Ah, eu tô com o Bolsonaro aqui também, presidente. Por que que o senhor limitou a relação premiada, presidente? Em seguida, o youtuber misteriosamente é arremessado no chão. Olha aí o nível do amor! Reparem novamente, foi um senhor que deu um dos puxões mais fortes que já vi na minha vida. E em seguida, fingiu que nada aconteceu. Esse senhor me lembra um técnico de futebol que, sobre o Neymar, em meados de 2010, afirmou que estávamos criando um monstro. O técnico, René Simões. Vamos dar uma olhada novamente. Ah, não! Olha aí o nível do amor! Presidente, o senhor... Aí, presidente, o senhor acha que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. O youtuber continuou falando. Não percebeu que foi o René Simões que o puxou e continuou com as provocações ao presidente, ao lado desse senhor que, pleno, fingiu que nada tinha feito. Presidente, o juiz de garantias que o senhor sancionou também é uma emenda do Freixo, cara. Isso não é ser de direita. O senhor vai pedir pro pessoal do GSM me tirar de um local público? Eu não vou sair, não. Vocês vão fazer o quê? Vão me prender por estar num local público? Vão me prender aí, então. Cadê o seu crachá esse, gente? Eu sou... Eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, ô. Tchutchuca do centrão. Você é tchutchuca do centrão, cara. O youtuber chegou a perguntar cadê o machão que o derrubou na covardia. René Simões fingiu que nada com ele, mesmo estando frente a frente com o youtuber. Sangue frio, Daniel Zasso. Sangue frio. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz com a esquerda? Volta. Me responde para eu ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do centrão. Ó a tchutchuca do centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó. Na frente do gado do secadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Você é que não pensou na sua ignorância. Logo em seguida, o Bolsonaro se irritou e se aproximou do youtuber para tentar pegar seu celular. O senhor quer falar comigo? Fala comigo. Você é todo dia, você não entra em casa, gente. Fala comigo, cara. Vem cá, vem cá. Ó, tchutchuca. Não, eu quero falar comigo. Como puderam ver, em nenhum momento o presidente tentou agredir o rapaz. Mas na mídia saem matérias como as do tipo. Bolsonaro agride youtuber em frente ao Palácio da Alvorada. Descontrolado, Bolsonaro sai de carro oficial e agride youtuber em Brasília. Quem é o Wilker Leão? O youtuber agredido por Bolsonaro. Bolsonaro agride youtuber após ser chamado de tchutchuca do cintrão. Bolsonaro tentou agredir um youtuber porque foi chamado de tchutchuca do cintrão. E estamos no terceiro dia de campanha. Cadê que, dessa vez, não publicam um fato ou fake sobre essas matérias que induzem o leitor a acreditar que houve uma agressão por parte do presidente? Continuando a cronologia dos fatos, após a aproximação do presidente, o youtuber tentou escapar, mas seguranças foram atrás dele. O outro tentou parar a gravação da imprensa, mas após ser comunicado de que esse cinegrafista em questão fazia parte da mídia, se aquietou e permitiu a gravação. Para finalizar, Bolsonaro falou um pouco sobre o assunto. E mesmo o youtuber tendo afirmado que também considera o Lula um ladrão, foi rotulado como petista pelo presidente da república. Mas espera, assistam até o final, pois o inesperado ainda estava para acontecer. Veio. Diz. Deus é mais, viu que o cara se entrou. Olha, os partidos políticos, como é que o Pedro Passafor, foi bem bravo, mas não falaram que não. Não tem um problema. O candidato merece isso, o candidato dele, o candidato do Goiás, não para o candidato dele, você não vê uma live, você não vê uma foto, não deixa o cara à vontade disso, nada de reação contra ele, isso não vai continuar, é o sistema dele, vai continuar, ele se baseia e não dá para a Folha, mais nada. No final, o Bolsonaro teve uma atitude exemplar, chamou o youtuber e proporcionou um pequeno bate-papo com ele, gostem ou não, a atitude foi digna, mas essa parte não está sendo espalhada tanto quanto o que mostramos no início desse vídeo, vamos dar uma olhada, roda aí. Porque quando eu converso tranquilo com o senhor, quando eu fui lá, eu fui proibido de entrar lá de novo para conversar tranquilo com o senhor, quero saber por que o senhor sancionou a limitação da ação premiada, isso não é ruim? Olha só, o congresso, a prova jurídica, não tem, não tem, não tem, não é esse poder todo, quem deteniu a lei, finalmente, é o congresso, qualquer coisa que inventou o veto, se eles devolvam o veto, é lei. Mas o senhor não vetou, esse é o congresso que o senhor tivesse pensado, o padrão de honra do seu governo. Você quer falar para o orçamento secreto? Também, o senhor não sancionou? Pera aí, se fosse secreto, não estava na ação do União, o orçamento secreto, cara, eu vou te explicar, o orçamento secreto se chama-se RP9, quando eles fizeram 16 bilhões por ano, eu ventei, eles derrubaram o veto, inclusive o PT que me acusa do orçamento secreto, votou para derrubar o veto, eu não posso ser um cara, um presente 100%, vai desagradar um outro, vai desagradar. Isso daí, o senhor reajustou para o senhor poder sancionar o valor que o senhor achava menos pior do que os bilhões que colocaram lá, mas, por exemplo, o senhor se juntar no partido, algo totalmente discricionário, que não depende de ninguém, é isso, Valdemar Costa Neto. Você estava falando assim, todo partido tem pessoas, todo partido tem pessoas que devem alguma coisa, ou foram acusados, ou o PT não tem, ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem, para mim, o PT é partido de vagabundo, só que infelizmente o senhor está representando uma direita que eu não acredito. Olha só, eu preciso aprovar as coisas do parlamento, certo? Sim. Porque se eu vou aprovar sozinho, eu sou ditador, fecha tudo, fecha o Supremo, fecha a Conversa, fecha tudo, eu resolvo as coisas sozinha, eu tenho que ter apoio do parlamento. Os partidos de censo, de censo, são quase 300, são 513 parlamentares, como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei de extensão de 300 votos? Por que que, por exemplo, o senhor não tentou reforma tributária, o senhor não está prometendo agora no seu plano de governo, mas o senhor nem tentou 4 anos? Você está esquecendo que partiu uma pandemia, pelo caminho, eu fiquei 28 anos no parlamento, me aponte qual reforma tributária foi aprovada ao longo de 28 anos no parlamento, me aponte. Nenhuma, mas o senhor não era o cara que ia fazer diferente? O senhor era o cara que ia fazer diferente, é por isso que a gente acredita. Mas o que eu vou fazer, mas o que eu vou fazer, senhor Centrão? A maior reforma tributária, a maior reforma tributária, a maior reforma tributária foi a redução de gastos do governo. Nós tivemos, por exemplo, o governo do PT inchou o Estado de um concurso público, a maior reforma tributária nós fizemos só tendo concursos por essenciais, PF, PRF, um cara ou outro. Eu não posso chegar lá e resolver, não é quartel, o meu governo não é quartel, no quartel resolve as coisas, que eu mando, o pessoal obedece. No quartel o senhor resolve, uma das bandeiras ideológicas do senhor é porte de arma, os cabos e soldados do governo do senhor, que foi a minha pergunta, que o senhor com certeza não vai lembrar. Lá no cercadinho não tem porte de arma, olha o cara que está fazendo sua segurança aqui, sai da porta para fora, não tem. Todo mundo não está armado aqui. Aqui, né? Agora quando for para casa. Porte de arma, depende do parlamento. Eu, por decreto... Para militar, não. Não, você tem que ler as faturas militares. Portaria 126 do Colog, precisa de autorização do comandante. O senhor é o comandante Supremo, é só modificar a portaria 126 do Colog. O que que são cabos e soldados no exército? São tudo, quem carrega a Constituição nas costas. Legal, então, você é isso. Você está perdendo tempo com o doido. O cara é doido. O cara é doido. O cara é doido. Deixa eu conversar com ele. Deixa eu conversar com ele. Você é doido, né? Só se põe no hospício. Põe lá com o cadelho lá. Cabo e soldados, eles ficam por no máximo oito anos, vão embora. São temporais, não tem concurso para colocá-lo lá. Não tem concurso. Você dá porte de arma para essas pessoas, não é como você quer. São jovens, muitos moram em comunidades. Como que vai dar para o cidadão de bem, então? Teriam suas armas tomadas na comunidade. Você não tem dúvida disso? O cidadão de bem vai ter sua arma tomada, então, também. Não, mas... O senhor, quando era capitão, o senhor foi assaltado e teve... Tá, desculpa. Teve sua arma tomada, não? Pode acontecer com qualquer um, até com o capitão. Recuperei, mas recuperei minha pistola, ou duas vezes, ou coisa. Quem garante que o cabo soldado faz isso? O petista sempre rouba alguma coisa da gente. Quando não rouba dinheiro, rouba o tempo. Deixa o pessoal tirar foto aí, os inconvenientes. O cidadão de bem pode ter porque não. A lei está dizendo que no mínimo 20 anos para dar porte... Mas eles são militares, é uma situação especial, camarada. Tipo, policial. O youtuber em questão é o Wilker Leão. Em seu canal, ele conta um pouco mais de 22 mil, né? Inscrito o Daniel Zasso. E tem como tema a discussão sobre militarismo, direito, política e sociedade. Meteu o louco, mas vamos continuar, né? Porque você errou a leitura agora. Concorda? Concordo, mas eu não estava preparado. Então, perfeito. Em relação ao bate-papo com o presidente, o youtuber se manteve pleno durante o pequeno bate-papo e mesmo com um monte de baba-ofa ao redor... Também li errado agora. Você me entendou? Um monte de bate-papo colocou no meu... Bate-bapo. Enfim, o Bolsonaro pode ter chamado o youtuber para o debate pela forma de que conquisteu o segurança, Matheus. O trataram, entendeu? Não. O Bolsonaro viu que o segurança tratou o cara mal, falou, não, então chega aí. Vou trocar um pau. E aí ele, sabe, para tentar se redimir, ele pode ter feito isso? Pode. Pode. Mas querendo ou não, a atitude foi bonita e nunca na minha vida eu vi algum outro presidente do Brasil fazendo esse tipo de coisa. Nós não estamos apoiando, né? E não apoiamos o Bolsonaro. Não apoiamos o Lula e nenhum outro. Mas é claro que o elogio já fará com que muitos dos comentários sejam nos chamando, né, de bolsonarista. Mas cadê que verificam que dias atrás publicamos um vídeo apontando as mentiras que foram ditas pelo Bolsonaro no Flow? Da mesma forma que seremos chamados de bolsonaristas por elogiar essa atitude do presidente, fomos chamados de petistas, esquerdistas e outros nomes por termos publicado um vídeo mostrando mentiras contadas pelo presidente durante sua participação no Flow Podcast. Ou seja, nunca iremos agradar ninguém. Exatamente. Infelizmente... Peraí, nunca iremos agradar a todos. Exatamente, até porque a gente é a favor da verdade, a gente sempre fica ao lado da verdade. É difícil agradar o público, o público é cruel. Enfim, infelizmente estamos a vários passos de uma democracia saudável e a culpa é do próprio povo. Mas e você? Achou essa pequena conversa com o presidente melhor do que as 5 horas de papo no Flow? Deixe aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no nosso novo canal, o papo foi dado. Vocês não tem noção das coisas que estão por vir. Link na descrição.